Serei tudo quanto disserem, por inveja ou negação, Capsudo, dromedário, fogueira de exibição, Teorema corolário, poema de mão em mão, Lanzudo publicitário, malabarista cabrão. Serei tudo o que disserem, poeta castrado não. Os que entendem como eu as linhas com que me escrevo, Reconheçam o que é meu em tudo quanto lhes devo, Ternura, como já disse, sempre que faço um poema, Saudade que se partisse, me alagaria de pena. E também uma alegria, uma coragem serena, Em renegar a poesia, quando ela nos envenena. Os que entendem como eu a força que tenho o verso, Reconhecem o que é seu quando lhes mostro o reverso. Da fome já não se fala, é tão vulgar que nos cansa, Mas que dizer de uma bala no esqueleto de uma criança. Do frio não reza a história, a morte é branda e letal, Mas que dizer da memória de uma bomba de napalm. E o resto que pode ser o poema dia a dia, Um bisturi a crescer nas coxas de uma judia, Um filho que vai nascer parido por asfixia. Ah, não me venham dizer que é fonética a poesia. Serei tudo o que disserem, por temor ou negação, Demagogo, mau profeta, Falso, médico, ladrão, Prostituta, proxeneta, espoleta, televisão. Serei tudo o que disserem, Poeta castrado, não. Está no ar o Brinco do Batista. Bem-vindos ao episódio 105 do Brinco do Batista, Um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente que tem o seu site em www.benficaindependente.com Estamos também presentes no Patreon, Em patreon.slbindependente, Com duas metas de apoio. Gravamos, ou começamos a gravar este episódio a dia 2 de dezembro, Depois de termos gravado o episódio 104, Cá estamos então para o 105. João, olá meu amigo, bem-vindo. Guau de barriga cheia. Hã? Há pouco teve que ser a correr que o ex não queria acabar o programa e estava assim. É conclusões, conclusões. A nossa convidada ali ao frio, no meio do campo, Tipo, eu posso entrar? Não, o ex está só para fazer mais uma recomendação. Muito bem. Aires, olá meu amigo, está tudo bem? Olá, já vi que tu estás aí aconchegado. Sim, acendi a lareira hoje. Aqui na casa do João. Foi à conta dos patrones. Bom, sem muitas delongas, vamos então avançar para o nosso episódio. Hoje temos a nossa amiga Carmen. Olá Carmen, bem-vinda. Alô. Está tudo bem? Tudo. Estás desconfortável? Acho que sim, até ver. Até ver está tudo. Tivemos uma excelente introdução aqui. Foi ótimo. Um bocadinho coisa, mas tabulada. Não, não. Não, tabulada não. Por acaso, agora a propósito da introdução da Carmen, lembrei-me até da introdução que o Cadi também fez. E por acaso, deixo-te aqui uma sugestão para quem não teve a oportunidade de ver. Ele, neste último álbum que faz a meio, que faz Fado Badiou, a introdução ao episódio, ou ao álbum em si, aliás, é também uma espécie de... A reinterpretação do... Reconstrução do... Não, é tipo um poema, está a dizer, um spoken words, ia dizer, não sei se será o termo indicado, mas... Depois até podemos deixar na descrição do episódio, ou até partilhar nas redes sociais, que acho que vão gostar e acho que vale bem a pena. Já tinha trazido aqui há tempos também, quando foi esta questão também da Palestina, ele ter feito uma espécie de poema. Mandar um abraço para o nosso amigo Tiago. Muito bem, a nossa convidada deste episódio 105 é então a Carmen, que tem 31 anos, nasceu nos Canaviais, em Hebra, é isto? Verdade, é isso. Muito bem, é licenciada em História e Arqueologia, teve uma passagem pela Comunicação Social, posso dizer assim? Sim, sim. Passagem, não é? É passagem um semestre, sim. Mas está lá, está feito. Faço tanto como o Ayros, que tem vários semestres. Não, mas é. Teve então um semestre em Comunicação Social, é mestra em Arte, Património e Teoria do Restauro, produtora de teatro, faz parte também do Movimento Democrático de Mulheres, é comunista, benfiquista, amante de poesia, influencer digital, não. Não sei. Não sei, não sei, não sei o que é que... Uma forma de vermelha, não? Talvez, não sei. Muito bem, Carmen, para aqui, para desbloquearmos a nossa conversa, um desafio. Rubén Amorim, João Ferreira ou Eugénio de Andrade? Ui. Mas para um jantar, para fazer o quê? É bom, um deles já é difícil, não é? A coisa já fica mais complicada. Mas pode ser os três, junto a essa poesia do Eugénio, num jantar com o Rubén Amorim, acho que... Com as orelhas do ar. Exatamente, com a faixa, vai ficar estranho, não é? As orelhas do ar. Muito bem. Tinha que escolher um, é aquelas coisas que... Sim. Isso é muito mal. O mundo acaba amanhã. Tu tens a hipótese de teres um último jantar. Tens estas três opções. É o Eugénio, pronto. É o Eugénio? Fica o Eugénio. Ah, muito bem. Se a Terra fosse direito... Se tivesse implantado um chip no teu corpo... Ficava... Bonito! Muito bem, vamos lá então entrar no nosso episódio. Começando aqui pelo início, Carmen, ordena estas definições, ou não há interseccionalidade na tua pessoa? Acho que... Reordenar coisas na minha pessoa é assim um bocadinho... Vives a vida desordenada? Vivo um bocadinho. Um bocadinho, quer dizer, aquelas coisas de rotina, de trabalho e militância e amigos e acho que dão um bocadinho de ordem na coisa, não é? E até como produtora é um bocadinho mal estar a dizer que sou desorganizada e desordenada, mas sou um bocadinho... Isto também ninguém... Sim. Pois é, isto também ninguém... Quem é que vai ligar aí? Mas... Mas sim... Não tenho assim... Epá... Bem do meu bocadinho. Posto isto... Não, mas... Mas és alguém que precisa mesmo do caos ou... Quando eu digo caos, caos no bom sentido, contigo como é óbvio. Precisas dessa desordem ou és alguém que necessita de ter... Porque, por exemplo, tu falas nessas traves mestras. Sim. Ou eu vou designar traves mestras, as amizades, a militância. Ou seja, sentes que necessitas de ter essas traves mestras e então, à parte disso, é necessário haver alguma desordem? Sim. Sim. Imagina, tirando essas coisas que já tenho mais ou menos por certes... Quer dizer, espero pelo menos os amigos ter sempre por certes, não é? A parte da militância também, também obriga-me aqui mesmo a dar uma organização à vida e ao calendário e à agenda. Exatamente. É mesmo por causa disso que tenho aqui uma... mesmo uma agenda física. Ainda sou dessas pessoas que usam a agendazinha física. E o trabalho, que é aquelas coisas... agora é das nove às cinco, com a produção não era propriamente das nove às cinco. E às vezes sinto mesmo um bocadinho falta dessa parte, não é? De desorganização, porque acabas por ter horários e coisas a cumprir. É não saber como é que era a próxima semana. Sim, mas não saber... não teres o horário das nove às cinco. Teres sempre aquela... A rotina que é mais ou menos... É isso, a rotina é que eu... fora dessas coisas mais fixas ou mais regulares, a rotina é uma coisa um bocadinho assustadora. Sim. Porquê? Não sei. Pois, agora eu respondo muitas vezes a coisas que não sei, portanto isto vai ser divertido. Pois, pois, uau, ela é cheia de certezas. Não sei, porque é giro... saís do trabalho ou estás no teu tempo livre e a seguir vou fazer o quê? Teste todo o espaço para te desorganizares, para ires fazer uma coisa qualquer. Não teres tudo... Sim, tudo... tudo muito certinho. E quando é que começaram então, revelando a parte política, a tua consciência política, eu sei que essa perceção política para mim existe em todas as coisas, não é só a parte partidária. Sim. Quando é que começaste a ter uma consciência política, fazendo uma viagem pela tua vida? Uma cerveja é para mim. Sim, sim. Mas há vinho. Não, não há vinho não. Eu devia ter uma toalha. Aliás, eu nem bebo álcool. Isto começou quando eu começo a ter uma perceção do que é que tinha aqui algum interesse e de querer saber mais e perceber as coisas à minha volta, sair um bocadinho da bolha e do umbigo e de todas aquelas coisas. Muito obrigada. Foi... Posso... Posso ser uma burguesa para deixar para os restantes? Foi... Por volta... Olha, foi... Contextualizando isto mesmo, eu fiz no secundário, eu fiz artes visuais e há muito aquela malta... Eu senti ali que havia muito mais abertura e muito mais interesse na malta que fazia artes visuais, se calhar também havia nos outros cursos, eu é que não tinha tanta perceção, não é? Claro, fazes artes visuais em Évora, não é? Fiz, fiz artes visuais em Évora, sim. E aquela malta era muito interessada e começaram a falar de Marx, de Lenin e eu comecei, se esta malta fala disto, vou começar também a ler umas coisas, a pesquisar umas coisas, porque não... Eu não venho de uma família nada politizada, nada. Há uma entrevista tua que é os novos nomes da esquerda. Sim, da juventude comunista, sim. Que a tua família não... Nada. Eu nunca tive... Lá está, tive depois essa parte que fui percebendo, que se calhar já é esse grupo que me incentivou aqui a começar a ler umas coisas e a perceber umas coisas, já conheciam ali um bocadinho da JCP, porque... Não tinha nada. Não tenho... Não tinha nada em casa. A Vida Willer não ligava nenhuma política... Não ligava nada. Era só... Imagina, as únicas vezes... Mas havia consciências... Porque às vezes as pessoas dizem, não ligam a política porque pensam que não ligam a partidos, mas há consciência de distribuição de riqueza, há percepção de quem trabalha por exemplo na terra que... Do que é que custa trabalhar à terra, que às vezes é uma coisa um pouco estranha para quem vive numa cidade. Havia consciência política ou achas mesmo que realmente não... Não... Eu não tenho mesmo essa memória. Não eram coisas que se falassem. Não eram coisas que se falassem. Não. Tinhas... Tenho aqui o telemóvel, ainda vou pisar isto. Tinhas... É assim, a minha família era até se calhar passos coelho, que foi quando perderam aqui muito do poder de compra e muita da capacidade económica era uma... O que era considerado classe média. Ok. Os meus avós não. Os meus avós sempre foram... Dos dois lados sempre foram mais pobres, malta do campo... Mas nunca se falou, nunca houve a conversa. Havia as conversas do dia a dia, que este mês está mais difícil, este mês está mais fácil. Nunca houve aquela coisa, nem livres, eu não tinha nada. Foi mesmo aqui quando entrei para o secundário quando houve esta malta, porque mesmo nas alturas de eleições, se calhar era quando eu tinha alguma perceção, que lembro-me até de ser eu, se calhar já um bocadinho antes dessa altura, que perguntava aos meus pais se iam votar. Ok. E eles até me diziam, ah, assim vamos votar PS. Era aquela malta que não sabia propriamente, então votava PS. Era aqui as únicas alturas. Eu só tenho mesmo... Assente que o PS ainda seria maioritário ou já estava a virar? Não, já era. Tanto sempre foi muito forte, mesmo à medida que fui crescendo, nessa altura era muito forte, tanto que eu depois comecei a ligar as coisas. Essa malta que já me incentivou, já tinham aqui as ligações, que eu depois comecei a perceber que na cidade e no distrito eram fortes. Era... Porque depois eu entrei ali na JCP e costumo dizer, o comunismo é que me escolheu, porque isso aqui já não me deixaram afastar assim tanto, existiu todo o apego, todo o ensinamento que foi por ali... Não deixa de ser curioso que aqui, no caso, por exemplo, da Carmen, não é o contexto familiar. Sim. Acaba por ser o contexto escolar até, não é? Alguma consciência política que já vinha provavelmente até dos colegas a influenciarem a Carmen. Mas também tem uma referência geográfica. Sim, é isso, é as duas coisas, tanto que depois vamos percebendo que agora já saísse de trás para a frente e já percebo muito bem como funciona e que é tudo um trabalho que está por trás e de coletivo, mas depois vim a perceber que não é por acaso, não é? A JCP sempre foi muito ativa nas escolas. Sempre se deu muito a mostrar e depois aquele grupo também falava muito da festa do Avante. Temos, eu lembro-me, e já disse isto várias vezes, eu lembro-me que foi, tínhamos faltado uma aula ou uma coisa assim, já não me lembro muito bem, assim, muito rebeldes e estava com esse grupo e eles disseram, olha, vamos ali ao partido da festa do Avante e vamos inscrever, porque queres ver eu. Por que não? E foi assim que eu me inscrevi na JCP. Ok. Isso normalmente é muito engraçado porque estudos e uma análise mais consistente em termos de preferências políticas, normalmente essa formação dessa consciência política é formada nos teus anos de juventude, primeiros anos de idade adulta, digamos assim. Por isso é que normalmente a maioria da malta fica, consoante a universidade, e se tu vês muito isso nas universidades, se for uma... De economia e gestão vai parar a um lado da barricada, ciências sociais vai parar a outro. Isso é muito engraçado. O gestor provavelmente depois vai mais tarde ter uma figura de referência numa empresa e já tem um cunho, meio... Obviamente pode haver casos que... E achas que é só, estás a falar na questão das universidades? E quem não está na faculdade? Hã? E quem não está na faculdade? Não, eu ia, a minha questão era até no contexto de secundário mesmo. Claro, eu vi aqui, por exemplo... António Rois, por exemplo, um exemplo disso. Sim, sim. Sim, sim. Claro, sim. E é... Claramente. Uma escola claramente politizada. Sim, claramente politizada e claramente participativa. E é claramente... E isso é algo também que eu não... Ainda ontem, por exemplo, o Lissão Camões vi como uma manifestação... Sim, claro, Portugal sempre teve um índice para nós filhos de uma ditadura de 48 anos em que a massa crítica em termos de participação era nula ou manifestava-se, e é engraçado a gente estar a dizer isto no brinco do Batista, porque, em fundo, o nome está relacionado ao futebol. É. Daí os clubes portugueses, os grandes clubes portugueses, em termos de... São clubes anormais, tipo, ao tamanho do país, porque têm imensos associados, e historicamente sempre foram isso. E o associativismo em Portugal passava muito por esta vertente muito desportiva, muito bairrista, ligada muito à comunidade, porque, efetivamente, Portugal também... Portugal nunca teve um estado realmente forte. Quando quis construir um estado forte, não tinha dinheiro para fazer esse estado forte, por exemplo. E em termos de participação, e querendo centrar a questão da participação, porque eu não quero falar aqui muito, normalmente o índice é um índice muito baixo. Eu acho que as novas gerações, e já passaram 40 e tal anos, e nós disparamos em termos de... também muito devido à escola pública e a várias... é porque tendemos sempre a ver a parte má, mas eu queria realçar a parte boa disto, que é, em termos de escolarização, Portugal fez... o que Portugal fez nos últimos 48 anos foi brutal mesmo. Sim, em termos... mas eu estava aqui em termos de escolarização, sim, mas aqui a parte da... E com a escolarização talvez a massa crítica, que é o aumento da massa crítica. Mas a massa crítica tu sempre tiveste, se calhar agora e... Eu acho que agora... Sim. Eu ainda... eu considero que a minha geração dos... que está agora a chegar aos 40, no inverno da vida, no Adrana, ainda não era... era uma geração que tinha talvez um poder de reivindicação um pouco maior do que a geração dos meus pais, mas, mesmo assim, comparando com as novas gerações, eu noto as novas gerações mais politizadas e mais... e com maior capacidade de intervenção ou novas formas de intervenção. Podemos aqui discutir. Atenção. Sim, porque era por aí que eu ia pegar tu. Se calhar agora temos mais consciência disso e a coisa está mais generalizada e mais livre, mais aberta, não é? As lutas estudantis, não é? Foram... os estudantes tiveram sempre... E é nestas faixas... Sim, e foi nestas faixas etárias... É quando começas a ter... a ganhar interesses mais teus, não é? Começas aqui a ganhar uma consciência... Começas aqui também a nível... Sim, e das coisas que estão à tua volta, assim, que não... que as coisas não são isoladas, que acontecem... E se calhar com menos medo das consequências, ou seja... Sim. Estou a cascar isto. É o sangue ali um bocadinho, acho. Não sei... Quando começas a entrar numa vida profissional... Sim, é diferente. Tens mais receio... Nem precisamos chegar a sindicatos, mas... De tomar uma posição porque tens medo das consequências, por exemplo, profissionais. E o tempo? Quando não estás indo a trabalhar... E a energia que dispendes, ou que tens de dispensa... E tempo, sim, tempo e energia, mas é outra questão do... São ou não consequências de eu lutar pelos meus direitos. Sim. Sim, sim, sim. Portanto, é tudo muito bonito e, infelizmente, vivemos em democracia, mas assim sabes sempre que se fores o gajo muito resengano de trabalho... Ah, claro, vai ser mais... É mal visto... Pensas mais nas consequências, não é? Pensas mais nas consequências quando já tentas... Quando não estás no liceu ou no início da faculdade mesmo... Não tens nada... Não tens nada... Há uma parte da ingenuidade, mas acho que é... Também há parte em que tu... Que é bom que isso não se perca. Atenção, eu não vou... Mais perto. Mais perto. Mas vais perdendo um pouco à medida que é... Tornaste mais cínico a vida, percebes? Isso. Pensas que podes mudar o mundo aos 20, é verdade. E talvez aos 40 começas a pensar bons, não é bem assim? Porque também começas a haver uma finitude na vida também, não é? Porque há muito aquele dilema que vivemos, que é um dilema... Aos 20 anos julgaste-te imortal. Não me interpretei mal, mas... Ou seja, tu não estás a pensar na morte realmente, mas depois... Isso é algo que vai entrando na tua vida e também vais, obviamente, sei lá... Vais tendo filhos, por exemplo, é uma camada, uma dimensão importante. Vais ter alguém a ter o cargo, não é? E talvez nesse sentido eu perceba que é o que tu estás a dizer. Não tens tanto tempo ou tanta energia para te expender e tens outros interesses e tens... Não podes ter essa... Sim, mas isso como em tudo. Hoje em dia se calhar temos uma... Temos uma avalanche de coisas para nos interessarmos que se calhar os nossos pais não tinham, nem os nossos avós, não é? Tens um imediatismo de tudo e mais alguma coisa, tens ofertas de tudo e mais alguma coisa, mas... Eu não sei... Tu achas a nova justificação, comparando a altura, a Carmen que entrou no secundário, a outra Carmen que está já agora no secundário e que se está a aderir à JCP, por exemplo, achas que há mais... Eles vêm mais conscientes, já vêm com alguma capacidade reivindicativa ou achas que não, que essa... Eu acho que as gerações... Que é exatamente igual, que é exatamente igual ao que era. Não sei se mudou assim tanto da minha geração para estas agora. Eu acho que estas gerações têm muita consciência de... Depois lá está... E conseguem colocá-la em prática, ou seja... Sim, conseguem. Eu estava aqui à procura de uma data... Porque não é... À medida que vais tendo outras coisas na vida e que vais entrando no mundo profissional e tudo mais, o importante é que essas coisas não te passem a condicionar, nem moldem aquele espírito reivindicativo e ativista que tu já começaste a ter, não é? Isto depois aqui é uma... Infelizmente é um... Eu não sei se... Eu não sei... Eu estou a falar até da questão de serem proativos no sentido de... Ou sim, para a rua... Por exemplo... Eu estava aqui à procura da data... Que foi em 1998... Demonstração só... Por exemplo... Porque está também... Há muito aquela questão de... Ao querer parecer ou querer ser... Pois eu sou um bocadinho... Lá está... Eu sou um bocadinho crítica nessa... Nessa coisa e contra mim... Não é bem contra mim que eu... Tenho as redes sociais e uso-as para... Para falar com as pessoas, para mostrar que... Que existem formas de lutar e que as coisas continuam... Mas eu uso regularmente uma expressão... Que até já me chamaram a atenção, que às vezes irrita o pessoal... Que é... Ponham em prática isto... Que estão sempre a dizer aquilo lá fora... Vão lá para fora... Mas o que é que... Já tive pessoas a dizer... Mas o que é que é isso ir lá para fora? Lá fora é exatamente isso... Nós muitas vezes nos... Temos aqui... Ficamos aqui com... Às vezes que trazemos temas um bocadinho mais... Sei lá... Mais duros vá... Ou seja o que for... E também nos questionamos muito sobre o que é que... O que é que estamos aqui a fazer... Ou seja de... Se isto chega ou... Não, não é que se chega tipo... Sermos acusados de estarem armados em... Como é que... Digital Warriors... Como é que era? O virtual signaling... É o... É... Somos aqueles mensageiros que... Que estão aqui a apontar o dedo e a dizer que temos que fazer isto ou aquilo... Mas depois... Não... Não praticam... Há um componente de performance sempre... Atenção... Podemos discutir isto... A performance é algo que é... Que é... Que é intrínseco e tem que ser feito... Atenção... Se tu queres causar impacto... Se queres passar mensagem... Tu tens que ter algum tipo de performance... Algum tipo de demonstração, não é? Mas depois... Não se pode só ficar pela performance... Sim... E também não se pode ficar... Também... Que eu acho que é aquilo que o Sérgio está a tentar dizer... E corrige-me se eu estou errado... Que é... Tu... Estares a tentar... A... 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 Barcar vários palcos... E... Estares a tentar... Ou seja... Usares o palco... Tirando o palco àquelas pessoas que realmente deveriam estar... Não... Será que... Não... A Carmen está a dizer que... Diz muitas vezes... Coloquem isso em prática... Sim... É isso... É diferente... Estás a ver? Pai... Nós... Falamos muitas vezes de diversos temas aqui... Pai... Se calhar alguém olha para nós... Olha aqueles armados a surfar a onda... Um bocadinho a cena... Tipo... Estão a surfar a onda... Pai... Quando na verdade não... Nós queremos falar mesmo abertamente sobre este ou aquele tema... Mas o importante... Lá está... Nós... Hoje em dia... Usamos é... Outras formas de... De comunicar e de... É o... Antigamente... As pessoas tinham... As formas que tinham... As redes sociais que tinham... Ou a coisa mais próxima que tinham de redes sociais... Eram reuniões... Eram assembleias... Era... Era... A conversa de café... Exatamente... Ou com os amigos... Quando dizias uma discussão... Exatamente... Isso também podia ser só uma performance... Se a seguir... Não fossem para a rua... E não... Não tomassem... Por exemplo... Eu não sei... Eu discordo aqui, Carmen... Que é... Neste sentido... Neste ponto que é... Eu acho que... A malta... Os jovens... Estão muito mais conscientes... E cientes... Dos problemas... Do que se tem vindo a passar... No mundo em geral... Eu acho... É que... Perdoem-me a alguns... Eu acho é que... Não são tão proativos... Não... É o que ela está a dizer... Do que ela está a dizer... Do que ela está a dizer... Ir para a rua... Exatamente... Não... Mas... Há pouco... A Carmen disse que... Estão mais... Conscientes... Mas isso não é sinónimo... De ir para a rua... Não... O que eu estou a dizer é que... Concordo... Na parte dos estarem conscientes... Mas... Que realmente... Não... Não vão com tanta facilidade para a rua... 95... 96... Espera... The Weasel diz... Toda gente critica toda a gente... Mas... Toda gente... Toda gente... Toda gente... Toda gente... E a questão de ir para a rua... Ou... Vou lá... Mandar mais um cafezinho... Mas esta história... Então se calhar... Não tem a ver com gerações... Mas... Se calhar o português... Herança ou não... Do Estado Novo... É mais fácil estas conversas... Depois realmente... Isso para um manife... Eu queria dar estas... Ficas num dia de trabalho... Não sei se tem a ver com o ser português... Ou não... Eu acho que é mesmo... É mesmo a sociedade que te vai impondo... Mesmo... As respostas que vais dando a ti próprio... A sociedade vai-te impondo, não é? Porque... Mesmo greves, mesmo manifestações... Há muitas pessoas que abdicam de ir a uma greve... De ir a uma manifestação... Porque pensam... Vou ficar... Ou aqui se é um dia de trabalho... Ou ir para aqui... Por exemplo... O meu contexto familiar... Para mim isso era normal... Estás a ver? Sim... Ou fazer uma greve... Sim... Uma coisa era... Perfeitamente normal... No meu contexto familiar... Estás a ver? Mas eu queria só dar este exemplo... Em 98... As escolas do Barreiro... O aprovimento escolar do Barreiro... Uniu-se... Se calhar a primeira vez que eu me recordo... Para fazer uma manifestação... Até à Câmara Municipal... Contra o tratamento de resíduos tóxicos... Na Quimiparque... Ou na Quimical... Como quiserem chamar aquilo... Opa! E foi a primeira vez que eu vi... Tipo... Aquilo começava... Imagina... Na freguesia mais longe... Depois vinha a pé... E vinha abarcando todas as escolas... Até ao centro da cidade... E foi a primeira vez que eu vi... Basicamente... Assim... A comunidade jovem... A juntar-se toda em propósito... Em 98... Em 98... Estás a ver? E juntaste? Sim, sim... Já em Santo André... E lembras-te... Como é que esta conversa aconteceu? Ou seja... Começou-se a falar nos intervalos... Não... Foi escola com escola... Tipo... Pá... Já não me lembro... Alguém chegou de outra escola... Percebes... Foi assim... Pá... Vamos fazer... Isto não pode ser... Mas por isso é que eu estou a dizer... Estas novas formas de comunicar... Tem essa importância... Que podem ser o início... Ideal... Sim... E o... E o... E o... E o... E o... Tem sido uma cadeia... Tu... Tu... Dizeres às pessoas... Que... Mostrares o problema... Mas a seguir... Mostrares que a solução... Pode existir... Mas... Tem que se tomar... Alguma ação... Isto... E... É trabalho formiguinha... Isto pode demorar... E agora se calhar... Até pode... Pode demorar mais... Ou nós podemos sentir... Que é mais difícil... As pessoas irem para a rua... Ou estarem mais... Mais unidos... Ou terem essa noção de... De coletivo... Mas a verdade é que... Quando existem problemas... Sérios... E que são mais... Comuns às pessoas... As pessoas realmente percebem que... Que é lá fora... Que... Lá está... Que o povo unido... Consegue... Consegue realmente... Fazer qualquer coisa... Eu acho que as plataformas... Ajudam... Ajudam... São sempre o início... São algumas formas também de... Sim... De comunicar... E se calhar... Chegas a muito mais pessoas... Do que chegavas... E a minha questão... É nesse sentido... Que é... Eu acho... Que eu... Nós pertencemos... A uma geração... Que... Por muito idealista... Que fosse... Aos 20 anos... Tal como as outras gerações anteriores... Por uma questão de... Comodismo... Ou seja... Nós queremos ser ativistas... E queremos mudar o mundo... Mas não queremos abdicar... Ou não estamos dispostos muito... A abdicar... Nem um centímetro... Talvez... Do nosso modo de vida... Eu quero que o ambiente... Seja uma prioridade... Mas não quero perder... A minha viagem low cost... Para ir à Dinamarca... Porque quero muito ir à Dinamarca... Por exemplo... Mas... Isto pode parecer hipócrita... O que eu estou aqui a dizer... Obviamente... E todos nós... Somos feitos de contradições... Atenção... Agora... A parte disso... Achas que as novas gerações... Mesmo tendo em conta... Que têm estas novas plataformas... Que ao mesmo tempo... Permitem essa maior reunião... Também permitem que possas importar... E por vezes isso parece-me a mim... Algo que é... Por vezes parece-me que há uma importação de lutas... Sim... De lá de fora... De contextos de lá de fora... Para cá... E eu não estou a dizer que não haja urgência climática... Sim, claro... Existe a urgência climática... E essa em geral... E essa... Existe lá de fora... Faz um corte disto... Só para ser negacionista... Só para perceber isso... Não estou a dizer que não haja... Mas... E ela... Não... Mas 15% de impostos não era melhor? Mas existe... 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 Efeitos... Em tempo já a longo... De vida delas... Dessa... Dessa... Incúria... Não é... Ou dessa incapacidade... Que nós, enquanto sociedade... Temos. De... Não conseguimos mudar... Ou não queremos mudar... Ou melhor... Queremos... Desejamos... E proclamamos... Que queremos uma mudança... Mas, na realidade, não estamos dispostos a mexer no sentido de tudo. Mas terão consciência do que é que implica aquilo pela qual eles estão a querer lutar? A questão é se tu achas que estas novas gerações estão realmente capacitadas para começar a fazer e para agir mesmo. Ao contrário do que a minha geração teve, ou as gerações anteriores. Não obstante, e muita gente agiu e muita coisa foi feita, obviamente, eu não estou a pôr em causa isso. Eu não quero soar determinista, obviamente, porque isto é sempre um pouco, eu estou sempre a dizer, a vida não é feita, não é preto, não é preto ao branco, há muitos gradientes de cinza, lá está, e somos feitos de contradições, mas mesmo nestas contradições todas, e mesmo sabendo que já foi feito algo, muito mais ainda tinha que ser feito, e que lidas também com, creio eu, no próprio partido, com a questão das redes sociais, tentando captar novas pessoas, como é que tu sentes essas pessoas novas que entram no teu caso, no partido, como é que é a participação delas, se elas estão realmente dispostas a fazer essa alteração? Sim, lá está, era aquilo que eu estava a dizer, que era, primeiro é preciso que essas pessoas, que esses jovens, que esses adultos, o que seja, que esses grupos percebam qual a raiz do problema, e o que é que implicaria, e como é que chegaríamos realmente a uma... Uma alteração? Uma alteração, uma melhoria, sim. Uma ação efetiva, pronto. Exatamente, e depois, se realmente o mundo estaria disposto a fazer todas essas alterações? Porque a base é o capitalismo, não é? E muitas das vezes o que tu sentes é que o próprio capitalismo te vende já a luta ecológica como uma luta culpabilizadora do indivíduo, não é? Se deixares de usar palhinhas de plástico, se deixares de... Ou seja, há sempre uma maneira de rentabilizar isso e há o chamado greenwash... Exatamente, e talvez existam pessoas que achem que é por isso. Sim, obviamente que ajuda tu reciclares, ajuda a teres essa consciência individual, mas não é por aí. Isto seria uma mudança tão drástica nas nossas vidas, se calhar terias de despender de metade das comodidades que tens agora. Exatamente. O sistema económico e o mundo operas. Sim, eu acho que as novas gerações, pelo menos de... se calhar estou aqui um bocadinho numa bolha, uma bolha organizativa, não é? Depois as outras não conheço tão bem, mas aquilo que eu conheço, sim, têm plena consciência porque conhecem a raiz e conhecem a solução a que se pretende chegar para essas alterações realmente serem possíveis. E vejo que no dia-a-dia e... e tempo após tempo, sim, eles percebem... Essa percepção de poder... Eles tomam a ação, tomam realmente... Agora, se todos têm... Ah, claro... Pois... Ou se todos vão pelas razões mais certas, pá... Eu pego aí numa... deste aí um bom gancho que falas aí do capitalismo e do sistema onde estamos a operar, mas... isto talvez é uma pergunta um pouco... um pouco mais... arisca, vá... Mais tensa... Mais tensa... Mas não será o comunismo algo utópico ou não? Não, porquê? Estou eu a perguntar. Estou entrevistada, eu estou... só estou aqui a servir... Agora isto invertia-se... Olha, eu sou a proletariedade aqui... Não, mas utópico em quê? Imagina... Tantas coisas que já foste conquistando, pós 25 de Abril, mais concretamente, que antes disso achavas que eram utopia. Que nunca pensaste, que eram sonhos, que nunca pensaste sequer que as coisas iriam... portanto... Então reformula aqui, da maneira como o comunismo foi posto em prática, que não quer dizer que tenha sido a maneira correta... Mas onde? Por exemplo, na União Soviética, por exemplo, e passou por várias fases, e por várias fases históricas e foram feitas correções, tipo, como é óbvio, até porque não é um projeto... É um projeto feito à medida, lá está, estás a romper com toda uma lógica que tem séculos... E tem séculos, tem milénios, tem uma construção toda histórica por outro e por detrás, mas... Não achas que é muito difícil romper... É que estamos aqui a falar em deitar abaixo um sistema vigente... Tu operas... nós hoje em dia operamos todos numa sociedade capitalista... Temos um mundo completamente interligado devido também, em parte também, devido a essa sociedade capitalista, não é? E mesmo as formas de comunismo que tu conheces organizadas, que se auto-intitulam comunistas... Por exemplo, a China, operam num sistema que é completamente... não é nada comunista, é um capitalismo selvagem... Mas é isso que eu estou a dizer, é se é possível mesmo pensar... Então, tu acabaste exatamente de dizer de regimes comunistas que podem ter tido inícios de implementação, mas que de facto nunca chegaram propriamente... E descamam porque a condição humana estraga a teoria? Qual é a pergunta? Porque eu acho que é o ser... Vou ali pensar duas horas... Este programa não foi abaixo, simplesmente... Não é tentar ajudar... Eu faço esta pergunta sem ter a certeza da resposta, associo-o, quando tinha 16 anos e discutíamos isto, das questões no liceu... E a minha perceção era... Qualquer sistema, se chamemos ou não comunista, mas pelo menos comunitário, resultava bem com 3, 4 pessoas, quanto mais gente ia entrando, mais íamos perdendo o controle do que é a perceção de comunidade... Nós tínhamos uma coisa, com dinheiro, mas tínhamos que era... Havia uns com mais dinheiro, outros menos, e nós juntávamos sempre um bolo e quando íamos ir à noite para o bairro, aquele era o bolo do grupo. O problema é quando fomos cada vez mais e alguém dizia, ah, eu vou comer mais do que o outro, vou não sei o quê... Ou seja, o princípio comunitário ia-se perdendo quanto maior crescia. Por isso é que há sistemas de pequenas aldeias que conseguem ter princípios comunitários, que é impossível quando passamos em larga escala. Se calhar porque há... não quero parecer vigorada, mas há uma maior pressão social, mesmo que não propositada... Há uma desculpabilização... Quando são muitos e quando são poucos, é, percebe, pá, eu não vou roubar, não vou abusar deste gajo que está ao meu lado, versus... Somos 20, pá, sei lá quem é aquele gajo, não sou tão próximo daquilo. Será que é a condição humana que vai pôr em causa qualquer sistema? Acho que não, acho que tudo tem mudanças e tudo tem mutações, não é? Eu acho que se partes desse princípio, todas as coisas que já foram conseguidas... Sim, e mesmo conseguidas por organizações de coletivos e muitas coisas que já conquistaste, vais meter tudo isso em causa de... Eu achei que lá está, a sociedade como está à tua volta, que é o capitalismo... Isso é que pode acabar por ir corrompendo, por isso é que eu digo que isto é um trabalho... Tu nunca, nunca, se calhar o comunismo nunca está... Tu podes achar que a coisa já está certa ou não, mas é uma coisa que tem que ser feita e trabalhada um bocadinho mais todos os dias, esse sentido coletivo... É muito complicado, sim, de continuar, não é? Sim. Ou deixar que esse sentido coletivo não se suproponha a uma natural tensão individual. Mas porque é que a tensão individual é natural e o coletivo é que não... Percebes? É porque tu tens uma coisa à tua volta que diz que isso é que é... Se tu tivesse o... Se a coisa fosse ao contrário, se a tua percepção de coletivo é que fosse o natural e de repente tivesse aqui uma... Mas não é órgão, não é... Nós somos animais, ou seja, temos princípios de proteção... Em caso de risco nós vamos sempre proteger a nós primeiros, individualmente, antes do coletivo, certo? Se pensarmos... Não, mas se fores entre eu e tu que te adoro, teoricamente a minha parte animalesca vai me salvar sempre a mim, não é? Aquela história, por exemplo, quando estás a conduzir, se um carro vem de frente, porquê é que tu fazes este movimento e não este? Porque oferece-se um outro lado. Claro, percebe isso. E podemos pôr isso num outro patamar que é as relações... Sim. As relações biológicas, por exemplo. Qual é o L que é sempre inquebrável entre a mãe e o filho, ou o filho ou o filho? Que não quer dizer que não... Mas, por exemplo, o pai, não vou dizer que seja o primeiro a dar à sola, mas mais facilmente, em situação de risco. É verdade, eu não estou a dizer... Porque não há uma ligação... Enfim, eu estou aqui, obviamente, mais uma vez, estou aqui a extrapolar, não vai haver casos... Pô, grandes exemplares. Vou dizer sempre isto, mas... Vou ser o primeiro a dar à sola, eu. Estás aqui, estás a dizer coisa, não é? Não, mas é... Mas a questão que eu estou aqui a dizer é... Há também a tendência, e quem olha de fora tem sempre a tentação de pensar que o comunismo quer uma eliminação do individual. Ah, sim. Eu não quero a eliminação do individual... O comunismo, o socialismo, eu aqui, pronto... Porque aqui a questão, o comunismo aqui é muito interessante. O comunismo é um estádio final do socialismo, digamos assim. Eu não sei se é possível chegar sequer a esse estádio. Eu posso concordar com a questão que operamos num sistema que é um sistema que vai sempre produzir desequilíbrios. E a questão é essa, um sistema capitalista para funcionar... Vive dos desequilíbrios. Vive dos desequilíbrios, lá está, a questão é essa sempre. E a maioria das pessoas está disposta a correr esse... Aceitar isso, porque lá está, aquela ideia que tu, o mérito, tu vais conseguir chegar lá. Quando tu sabes que não é um mérito... Um mérito tem uma pequena fração, talvez, mas serão os desequilíbrios que irão ter um grande pendor, a própria questão de herança, de passagem de meios, porque nem toda a gente nasce igual, ou com direitos aos mesmos meios, etc, etc. E eu não sei se é possível que tu chegares a um estádio final de... em que tu tenhas... consigues-te libertar das amarras do capitalismo, porque ele é maleável, atenção, ele adapta-se mesmo. E, por exemplo, há um livro que eu aqui já aconselhei, o Picketing, que é um livro de história económica, basicamente, é um calhamaço de 700 e tal páginas, que vale a pena ler em 70 ou 80 primeiras páginas, que ele faz aí o resumo e depois é gráficos e não sei o quê, mas lê um pouco menos as 70 ou 80 páginas, e o Picketing, ele tenta fazer uma análise em termos de... em termos de capital, em termos capitalistas, e ele acaba por vir a defender uma forma de socialismo mais humana. Ou seja, ele não quer a eliminação do capitalismo porque ele sabe que seria impossível livrar-nos desse sistema capitalista. Eu não sei se concordas com isto ou não, e muito provavelmente discordas, e ainda bem que discordas, que é para teres aqui um programa, mas... mas é... a questão aqui... eu também tenho essa dúvida se é possível chegarmos a esse... a esse estádio ou não. Mas tu disseste que é um capitalismo mais humano? Um capitalismo mais humano, mas estou a dizer uma coisa que... que não dependa tanto, que possa minorar esses graves desequilíbrios que o próprio capitalismo produz, porque o capitalismo irá sempre existir, porque também o outro lado e o reverso, há a tendência também, na ânsia de corrigir os tais desequilíbrios, de se eliminar completamente aqueles vetores que associamos mais ao individual. vetores como... pá, que é representado pela liberdade, mas não é liberdade, obviamente, mas não é só liberdade, mas é a questão... é a questão do individual e há muita tendência de... de se eliminar o tal individual em prol do tal coletivo. E talvez a gente está aqui a querer chegar a uma quimera, que eu não sei se é possível ou não, se é de ser feita, não é? que é tentar compatibilizar estas duas visões e compatibilizar as duas visões que seja aceito por toda a gente, porque também nem toda a gente tem a mesma perceção, ou têm as mesmas ânsias, há uma malta que está à vontade, porque está na sua posição de privilegiado, e lá está, era aquilo que eu estava até a dizer, há pessoas que querem a igualdade, querem a fraternidade, tipo, querem isso tudo, mas não estão dispostas a mudar um centímetro do seu modo de vida, porque estão no... no topo da cadeia, digamos assim, não é? E a pergunta era outra. Era... era deixares o... não sabes o... Não sei se é mesmo possível chegarmos a um estádio... se tu concordas comigo, se é possível mesmo chegarmos alguma vez a um... Eu acho que sim, senão não andava nisto à metade da minha vida, não é? Mas claro que sim, pá, eu acho que sim, eu acredito que sim, quero continuar a acreditar que sim, eu e mais pessoas, não é? Até porque o capitalismo está-nos a mostrar que... ou melhor, mostrou-nos desde muito cedo que não é propriamente resposta para porra nenhuma, não é? Chegámos onde chegámos, portanto, isso também não funcionou. Não funcionou, não funciona, não... E tu sentes que houve aqui uma fase com a queda do muro de Berlim, em que a esmagadora... Vamos entrar no muro de Berlim. Não, não quero entrar, não é nesse sentido. Eu tenho uma pergunta mais direcionada aqui na questão de... Malta que... Mais direcion... mais... Mais estreitando mesmo. Ou seja, malta que agora tem cinquenta e tal anos, talvez, é malta que assistiu na sua juventude à queda do muro de Berlim, pronto. E eu não sei... tu sentes que hoje em dia... Porque há também a tendência de se pensarmos que o PCP é um partido que está a definhar. Tu concordas com isso ou não? Não, óbvio. Porque... Eu creio... eu tenho uma explicação... Não sei se é possível ou não, já? Sim, é deixar ela falar, obviamente, sim. Não, mas... Não vai, dá tudo. Não, não, não. Eu só queria te dizer, se não faz isto, que é... Eu acho que essa malta... Ou seja, há ali um extrato a nível hectare, que como assistiu a essa queda do... Essa queda de um bloco ideológico, tipo, tendencialmente... O Fukuyama falava no fim da história e acreditou-se realmente que um dos blocos tinha prevalecido e com o outro não... Pronto, tipo, tinha sido derrotado. Mas... Parece-me a mim que está a haver um rejuvenescimento das bases do PCP. Tu concordas com isso? Não? E sustentar a tua resposta? Sim... Sim, lá está. Eu estando por dentro, não é? Tenho plena consciência de que sim, nós... Nós temos com o passar dos anos e contra muito aquilo que se vai vendendo cá para fora, nós temos um renovar de militantes, de quadros, fazemos imensas inscrições. Tivemos a queda agora nas eleições, na representação parlamentar, é óbvio, é óbvio que tivemos. Tivemos uma perda de seis deputados, ainda temos seis deputados lá dentro, só que nós aqui não nos podemos esquecer que é efetivamente um partido com cem anos e que tem toda uma base de sindical e de luta de trabalhadores muito forte cá fora, mesmo na juventude. É muito marcante ver como há malta jovem todos os dias a procurar o partido, a ficar, a mostrar militância, a mostrar trabalho coletivo. Eu tive logo um grande impacto, olha, e as redes nesta coisa tiveram para mim no Twitter, não estava no Twitter há muito tempo, e tive logo nós quando tivemos a perda eleitoral, foi logo naquela noite que estávamos todos um bocadinho cabisbaixo, não é? Tivemos, tivemos que agarrar ali um bocadinho porque perder seis deputados é complicado, mas logo a seguir, logo naquelas horas ainda está, eu lembro-me, ainda estávamos lá na noite no hotel e começaram a correr mensagens. Malta a inscrever-se, queria se inscrever porque era agora que queriam, queriam efetivamente tomar partido e queriam fazer o que não acontecer. Eu inscrevi pessoas de Norte, aos Açores, de todas as... quer dizer, não inscrevi, reencaminhei, né? Ali não vos ia inscrever. Mas isto depois vai muito contra nós mesmo no último congresso e agora na conferência, efetivamente dissemos os nomes de novas inscrições que tivemos nestes anos. Tivemos assim uma crescente de campanha assim anti-comunista mais forte, dissemos os nomes e nós em vez de estarmos a diminuir no número de militâncias estamos a aumentar. Isto depois vai um bocadinho contra... Descursos. Sim, lá está, somos um dos partidos comunistas com mais força. Achas que... se é que é possível fazer essa leitura? Sim. Houve uma leit... em relação primeiro ao que os gerou aquela noite, houve uma má leitura do que estava a acontecer, ou seja, vocês foram apanhados de surpresa com os resultados. Houve uma má leitura no primeiro momento e no segundo momento esta resposta aos ataques que tem acontecido, sendo que o comunismo tem sido atacado, é um alvo fácil... É o alvo. Também vos está a surpreender? Ou seja, há duas surpresas. No primeiro momento o que vos levou, o resultado foi abaixo do que você esperava e ponto dois, esta resposta também está... Do ataque que estamos a ter? Sim. Do ataque reforçado? É assim, do resultado nós tínhamos plena consciência de que os anos daquela coisa que disseram que era geringonça, pronto, que iriam ter impacto. Nós soubemos e a partir do momento em que dissemos que a posição era votar contra o orçamento nós sabíamos que... Sim, sim. Deve ter sido uma surpresa enorme, mas mal se falou nisso, não é? Sim. O PSD não teve nem metade daquilo que se fazia grandes projeções e tudo mais. Portanto, nós já sabíamos que iria ter consequências termos andado a fazer o caminho que se fez e as conquistas que fomos conseguindo e da malta e de constantemente termos ao longo destes anos a comunicação social a ligar-nos ao governo. Éramos parte do governo, éramos parte do governo, a culpa da instabilidade era nossa. Mas, portanto, o governo como penso, ou seja, como é que se explica que o PS tenha sido positivo e cresceu contra uma frente de esquerda e como é que PC e Bloco perderam isso? Ou seja, se foi PC primeiro e depois o Bloco teve que ir atrás e disseram, ok, vais fazer uma resposta e voltamos até mesmo até o posto para o espelho. Estamos todos juntos nisto e vamos voltar para os direitos de toda a gente e reverter algumas das coisas que aconteceu durante aqueles anos. Porquê é que só um partido ganhou e os outros dois perderam com isso? Porque, para já, muitas das pessoas não têm consciência e isto aqui se calhar é trabalho. Sim, o PS vendeu o tempo todo que as conquistas que fomos nós que conseguimos eram delas. Isto passou, nós tínhamos... Comunicação? Houve um problema também? Da comunicação social, sim. Não, e da comunicação do partido, por exemplo. Pá, se calhar podíamos ter explorado mais isto, podíamos ter dito mais na cara, assim, que éramos... Redes sociais? É tal história que depois na altura o PS... Não sei se são redes sociais, as redes sociais são um nicho, vamos... Aqui temos... Nós lutamos com as armas que temos, as redes sociais são uma arma, não é? Mas isto aqui é um nicho, não é? Nós... E a campanha de porta a porta também é outro nicho. Infelizmente, cada vez menos tens pessoas de campanha, de aceitarem coisas de porta a porta, ou de te ouvirem, ou de quererem saber. Um nicho ainda muito grande nestas coisas, e que faz campanhas, e que faz vencedores e perdedores, se é que isso pode existir, ainda é muito as televisões. E as televisões não passam nada disso, tu não tens... Pronto, o Bloco de Esquerda, se calhar tem ali um bocadinho mais de canal, mas o... Não tem muito, a verdade é que pensei... O PCP e os Verdes têm espaço aonde? Nós não temos espaço, nós temos espaço para... Mas... Não, não tem a resposta própria, ou por... Não sei o que é que eles... Não, não foi o microfone à frente. Exatamente, não é. O Chega tem o microfone muito mais vezes à frente. Exatamente. Aliás, tens aqueles rankings agora que acho que se fazem mensalmente, ou o que é que é, de quantas vezes aparecem... O PCP nunca está, o PCP não aparece, não... Que força é que... Por exemplo, esta questão de... Até para dar opinião às vezes é rara. Imagina, mesmo esta questão das questões ambientais, os Verdes existem, deixe-se sempre a falar nestas questões, nunca lhes foi dado palco, nunca foi, já não tem representação parlamentar, não é? A própria percepção daquilo que foi eleitorado, ou de como é vendido os Verdes. Os Verdes são vendidos, e há que ser dentro isto, é visto fora como sendo uma muleta do PCP, usado em coligação, para o nome PCP não aparecer no boletim de voto. Pronto, isto é... Mas eu sei que os Verdes têm trabalho, têm... Enfim, pronto, e... Mas isso não é percepcionado, por exemplo. Isso aí talvez os Verdes também não estão a trabalhar bem, a nível de comunicação, aquilo que faziam, até o ponto em que perderam representação parlamentar. Sim, mas aqui perderam também em consequência de... Eu não sei se tu tens essa percepção ou se concordas comigo, que é, não temos que o PCP... O PCP sempre foi visto, em termos de militantes, sempre foi visto como um partido que tinha uma militância fiel. Hum. E não temos que o PCP esteja a tornar um pouco como o bloco de esquerda, que tem um eleitorado mais volátil, e que em termos de crise esse eleitorado irá voltar para puxar, eu vou dizer o grande partido na área política, eu sei que discordas disso, mas para puxar o PS a voltar à esquerda, pronto, a praticar políticas de esquerda, e que quando essa... e quando o PS consegue essa maioria ou consegue essa preponderância, depois o balão esvazia e essas pessoas que votaram o PCP... Não acho que nós não temos aqui... Eu acho que o PCP, e foi isso que se calhar fez muita falta, muito eleitorado que votava em nós, ou que se revia em nós, o PCP precisava e precisa de ser um partido de... De proximidade. Não. Como é que se diz quando fazes o... De ligação? Não. Fogueira? Mas isso é... Arte de Natal. É aquele jogo de mim. Proteste. Ah, só protesto para dizer que é uma fogueira. Não, tu precisas efetivamente de... e é isso que nós precisamos de voltar a lembrar as pessoas que nunca deixámos de ser. E quando esteve muito próximo do PS e sobretudo dos sindicatos que tiveram menos na rua? Não, não acho que seja por aí, mas estivestes a conseguir... se calhar houve alturas em que não eras tão protesto porque estavas a conseguir o passo social a quarenta euros... Sim. Estavas a ter outras medidas... Exatamente. E portanto não era protesto, estavam a conseguir vitórias e as vitórias não foram. Exatamente. E se calhar tivestes a leiturado que não se viu tão representado quando precisávamos de alguém que fosse mais protesto e que mostrasse continuava a ser protesto. e é isso um bocadinho que eu acho. Lá está a história de ir para a rua, de mostrares que o PCP nunca foi a lado nenhum e que as coisas conseguiram-se porque tinham de se conseguir assim e que foi aquela forma de... e agora é mostrar, é voltar a mostrar, a fincar o punho e mostrar que, para já, para não se perder aquelas coisas que foram conquistadas, não é? E depois que precisa de ser protesto e reivindicativo para se conseguir, e lá está, e para o eleitorado, o novo, o mais antigo, aquilo que perdeu, que acha que perdeu alguma força nessa altura, perceber que está tudo certo, que é por ali e que não existe outro partido que faça aquilo que o partido sempre fez e que... Ok. E tendo em conta isso, tendo em conta a experiência da geringonça, da dita geringonça e do retrocesso eleitoral que o partido teve, achas que alguma vez é possível haver uma recriação de alguma espécie de geringonça? O Paulo Raimundo respondeu a isso há pouco tempo e acho que ele disse qualquer coisa como se isso voltasse a corresponder a uma... a uma relação de... De ganhos para as trabalhadoras ou para... De ganhos para... Se nós víssemos, se o partido visse que haveria ali uma porta a uma possibilidade... Obviamente que sim, nós não estamos a fazer... Nós não... O PCP não existe para... Só para existir, sim. Só para existir, não existe para... Lá está, para amanhã, o Paulo Raimundo sair de ali e ser CEO de uma porra qualquer, não é? Ah, está, cenário hipotético, em que o outro lado estaria um chega... Exatamente, não existe uma política e se... Aqui, se existisse realmente outra vez essa possibilidade, mesmo que no futuro outra vez existisse perda eleitoral ou que existe, obviamente que sim. Nós não estamos aqui para... Eu diria que... A coisa boa de um partido de 100 anos é que não se pensa em blocos de dois, três anos, pensa em longo prazo. Isto vai baixar, vai voltar a subir, vai baixar... Ideal e de projeto, não é? É um partido tão ideal e tão projeto. Que não... Aquilo coisa não depende do... É óbvio, quanto mais representação parlamentar ou autárquica ou o que seja, tens, porque é efetivamente ali que se mudam mais rápido as coisas, obviamente melhor. Até porque é muito diferente ter os seus deputados que têm que correr de um lado para o outro para conseguir estar nos mesmos sítios que estavam 12, não é? Sim. É muito mais difícil. Ou seja, isto exige mais ao partido fora do Parlamento uma melhor proximidade fora do Parlamento. Claro, sim. E dos sindicatos e dos trabalhadores e precisas muito mais de te organizar. Lá está aquela coisa de ir lá para fora, não é? Porque isto individualmente é muito giro e tu mostras que realmente te identificas e que... Mas é lá fora cada vez mais que as coisas têm que se fazer e organizadas, porque a coisa espalhada tu não... tu precisas é de mostrar que a força está... Acho que temos aqui falado muitas vezes na cidade. Será que há um problema de comunicação? Ou seja, problema de comunicação do que é que foram as vitórias do PC quando era geringonça, que é um tempo que eu odeio. Mas durante essa fase, ao longo dos tempos, o PC não é um partido velho, mas é um partido que não percebeu que a comunicação, quer seja memes, quer não, é uma forma de mostrar mais trabalho? E o PC está a trabalhar neste momento por dizer, pá, temos que gerir isto porque neste momento temos que... Eu acho que tens de adaptar a comunicação aos públicos que vais tendo, não é? Tu... Sim, os memes não é para um velhote de 50 anos, mas para o futuro eleitor... Sim. A forma como mostrava, se calhar, os ideais do partido, ou as lutas que o partido tinha conseguido, ou que algum trabalhador de alguma fábrica tinha... Alguns trabalhadores de alguma fábrica tinham conseguido, ou isso, com um panfleto na clandestinidade, ou já depois, e que se espalhava por um grupo e que de repente estava na cidade toda, ou o que fosse... Tu hoje em dia tens tudo muito mais dividido, tens... Obviamente que tens que arranjar novas formas de comunicar, nunca perdendo as velhas, porque existem outras pessoas, outros públicos, que não chegam às redes sociais, não é? E que... Ou obriga-te também a um trabalho maior, que é manter uma coerência... E interno. Sim, sim, claro. E interno muito maior, não é? Tu tens que organizar em mil frentes... Mas já olhem a atenção que fora das redes sociais, porque ela tem 7 milhões de pessoas nas redes sociais, portanto sobra muito pouca gente fora. Mas está bem, mas não estão todas na mesma. Pois, exato. Estão muitas delas no Facebook. Ah, mas eu não vou ao Facebook. Mas está as notas onde é possível fazer comunicação e é uma pessoa informada. A questão é que as redes sociais é importante para passar uma série de mensagens. Por exemplo, está a pensar nas novas tipologias de trabalho, usamos muitas vezes o termo, a questão das fábricas, a questão é eco. O setor primário e secundário já não são os mais importantes em Portugal, é o terciário. Onde há uma enorme falta de percepção de classe, que significa que... Que é mais precarização... E aquilo que é, tu estás num call center onde trabalhas sozinho. Sim, sim. O teu colega do lado tem as mesmas lutas que tu, mas se calhar não sabe que tem exatamente as mesmas lutas. Enquanto na fábrica era muito mais fácil ao almoço, sempre foda-se, recebemos mal, estamos na merda, discutíamos isto. Agora não, está cada um no seu posto, separado. Mesmo que esteja num call center, se calhar até está com estas barricadas, não falam com o outro, as ilhas... Isso não seria uma das coisas que os tempos mudaram e falta perceber, por exemplo, que a luta, um certo... Terminologia mudou e não faz tanto sentido continuar a falar sobre fábricas, mas pensarmos neste novo imaginário. Concentras o trabalho de serviço. Mas tu tens todo esse trabalho também. Sim, aliás, os sindicatos tens lutas de estafetas, de trabalhadores de call center, tens todas essas novas realidades de emprego, que lá estão, são muito mais precárias. Um trabalhador de estafeta pode estar a trabalhar nisso, amanhã já não está, não é? Perfeito, despachada na hora. Exatamente, mas é muito mais difícil chegares ou continuares a estas lutas, não é? Mas as fábricas não deixaram de existir, tu não deixaste ter... tu não podes deixar... Não, mas não deixaram, já não é a maior parte da população. Está bem, mas não deixam de ser a parte da população, não é? Porque aqui a luta não se pode fazer, tu não podes escolher... Agora tens aí muito mais coisas... Sim, sim, mais campos por onde andar. Já não tens aquela coisa, se calhar, de coletivo e de trabalhos efetivos, não é? Que lá está, isto aqui transporta-nos para a cultura, não é? Que num dia podes estar na cultura ou na hotelaria, por exemplo, na restauração. Tu já não, infelizmente, já não pensas entrar para um restaurante e achas que vais fazer a vida daquilo. Ou vais fazer a vida naquele sítio. Sabes que não. Infelizmente, sabes que podes estar... Que não tive desde a trabalhar... Nem sabes se vai... Ou melhor, o sistema já te diz que, em princípio, aquilo é um sítio de passagem. Tu já não tens os contratos de trabalho, a coisa alterou completamente, não é? Sim, ninguém está ali... Sim, eu já passei... Eu tenho 31 anos, eu já fiz tudo. Eu costumo dizer, eu já fiz tudo, menos aquilo da área em que me especializei, sim. O que trabalhas tem em restauro e... Ah? Não, eu já estive em restaurantes, em bares, em museus, eu já passei por tudo. Ok. Isto, imagina que se eu me sindicalizar nestas coisas todas, os sindicatos todos, as lutas que já tinha começado e terminado... Percebes? Isto aqui é... Isto é um trabalho um bocadinho... E achas que os sindicatos, tipo, estão adaptados aos tempos atuais? A essa nova... Eu acho que sim. Eu acho é que... Lá está. Há muito mais sítios, há muito mais trabalho, há muito mais... Por onde... Ou melhor, reformulista. Achas que as cúpulas que estão à frente dos sindicatos estão adaptadas a estes novos tempos? Eu acho que sim. E aquelas que... Claro, há as cúpulas, claro. Sim. Não, e tens estruturas e tens organizações em todo o país. Não sei como é que funcionam todas, não é? Mas o princípio... Sim, sei que sim, sei que é uma malta muito preparada e malta que não dorme e que andam sempre de um lado para o outro, mas que às vezes... Lá está, é efetivamente difícil... Imagina tu teres uma pessoa que está à frente de, sei lá, de hotelaria ou do que seja, num distrito de Évore ou de Beja... Évore e Beja não é um sítio pequenino, não é? Imagina, tens uma pessoa para aquele sítio todo... Até porque hoje em dia os rendimentos obtidos em termos de riqueza cada vez menos provém do trabalho. Sim. Ou seja, provém de uma lógica mais rentista, mais de ganhos em bolsa, etc, etc. Ou seja, havendo esse menor pendor, o peso dos sindicatos, o efetivo peso dos sindicatos, deixa de conseguir ser aquela força de pressão que já foram. O que também provoca que haja uma ilusão em termos de direitos de trabalhadores e... Mas, assim, a parte das pessoas não têm rendas... Não, não, não estou a falar, estou a falar em nível geral, em nível mundial e em nível de riqueza. O peso do trabalho, o peso da riqueza gerada pela força de trabalho, era muito maior há 30 ou 40 anos atrás do que é hoje em dia. E isso é, em parte, associado a toda a autonomização da sociedade, etc, etc, etc. Doc porn. Mas pronto. Mas pronto, e às tantas torna ainda mais difícil o próprio trabalho dos sindicatos. Para além de todo aquele discurso negativo que está sempre associado aos sindicatos e que... Qual o discurso negativo? Não, 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 não. É desculpa com o outro. Não, não. A exceção que as pessoas... Não, o discurso negativo que eu digo é de interroutores que querem mesmo que esse discurso negativo seja um direito para reduzir... Sim. Como é que teve que mudar o seu... pá, ok, está bem. Em vez de ir perguntar o que é que acha que os trabalhadores assim, coisa, greve... Como o seu direito de fazer a greve e tal, não sei o quê. Mas essa então se calhar é outra dúvida, e esta não é para o PC, é para a esquerda. Se uma das ideias da greve era, vamos mostrar que há uma luta e o incómodo que poderá causar é para as pessoas perceberem que estas pessoas estão em luta. Faz falta e faz falta. Faz falta. Sim. Se não está a passar essa mensagem e pelo contrário a maior parte das vezes as pessoas pensam fónicos, estragaram-me porque não tenho comboio ou porque não tenho não sei o quê, ou por lá mais tempo, é possível reinventarmos as formas de luta para juntar as pessoas e em vez das pessoas ficarem muitas chateadas, ah, estragou-me o dia, estes gachos estão sempre a fazer greve, é possível reinventarmos as formas de luta? Tu podes sempre reinventar as formas de luta, lá está, queres ir a tirar sopas de tomate a coisa, não é? Não, não sei qual é que, não sei, não sei qual é que é. Não sei, não é, mas tu acabaste de dizer que as pessoas tomam percepção de, e podem ficar chateadas a princípio, mas se calhar o patrão também ficou, e pensa isso, portanto incomodámos o patrão. O patrão fica, o patrão perdeu naquele tempo ou o que seja. Não, se calhar não perdeu, se calhar os colegas tiveram um dobro de trabalho, percebes? Eu fico sempre com essa dúvida. Se o patrão realmente sempre partou ou se perdeu realmente, no final do dia se ele perdeu, se calhar não perdeu. Eu não sei a resposta, mas uma greve de transporte, eu acho que se calhar não cobrar as bilhetes é melhor do que não haver comboio, por exemplo. Ah, sim, sim, sim. Ok. Se for ao bolso. Ao bolso quem, sim, sim. Do patrão. Sim, se não cobrar as bilhetes, sim, estou a perceber nisso o que é que estás a dizer. Mas estou a falar de todas as áreas. Estou a falar na restauração, por exemplo. O que é que podes fazer? Quero que o patrão não cobrar o pão e a manteiga. O patrão não vai fechar. Mas também não há greve, nunca há greve na restauração, na realidade. Sim, a verdade é. Nunca há, porque é muito atomizado, pá. As pessoas estão sempre em rotação. Não sei se é... Na restauração fizeste alguma vez greve? Não. Não, mas porque nem estive em sítios. Eu tive muito pouco tempo nos sítios. Sim, sim. Aquilo andava para eu começar a... Para cá ali estava a dizer ao João, antes de começarmos a gravar, que eu acho que todas as pessoas, antes de entrarem no mercado de trabalho, iam passar seis meses a atender... Sim. A lidar com pessoas, sim. Fazer atendimento ao público. Está a gente aqui na sala. Hã? Está a gente aqui na sala. Sim, sim, sim. Não, mas sim, pá. Olha, vê isto como team building. Vais fazer aqui e vais ganhar um bocadinho de mundo. São seis meses aqui a não receberes um bom dia e... Percebes? Acho que às vezes é um bocadinho por aí. Mas pronto. Cara, o partido é olhado muitas vezes como um partido dos mais conservadores da esquerda, não é? Não concordas com isso? Continua. Continua, continua. Não, não, mas concordas com isso? Não. Continua, continua. A pergunta é esta primeiro, sim. Para já não sei... Há conservadores e conservadores. Há formas de ser conservador e de ser conservador. Eu não acho que seres conservador seja mau por si só. Acho que a palavra conservador tem uma carga de... Pesada? Sim. Negativas? Coisas negativas. Acho que não... Eu só espero que a Maria esteja a aparecer neste plano porque é muito mais divertido. Se aparecer de quatro ou em um cantinho quando se fala sobre o conservadorismo... Agora... Para o pessoal em um cantinho. É. Mas há... Eu digo isto porquê? Porque há certas temáticas... Eu acho que somos consistentes. Se calhar é por isso... E se somos consistentes é porque as coisas que queríamos que mudassem ainda não mudaram efetivamente, não é? Se é isso ser conservador... Pá... Há essa coisa da palavra, não é? Sim. Se o conservador tenta aqui aliar-te à direita, não é? Tenta-te aliar... Não, mas é... Mesmo na questão das lutas feministas ou nas lutas antirracistas... Eu sinto sempre o partido um bocadinho conservador. E pode ser uma palavra pesada... Mas se calhar é uma percepção errada até de alguém que vê de fora, percebe? Não sei. Não sei se haverá aqui algum problema ou se não. Não. Pronto. Se calhar há coisas que precisam de ir sendo mudadas ou faladas. E se calhar mais faladas e se calhar mostradas mais cá para fora. Lá está. Mesmo há bocadinho estávamos a falar, assim, das questões dos ganhos e do que é que se conquista, do que é que não. Acho que em relação a essas lutas e ao que se faz desde sempre, desde os inícios dos partidos comunistas, que sempre lutaram por essas causas, porque a base tudo, a raiz tudo... Tu ias. Tu ias. Tadinho. Lá vai. Lá está. Ele está. Tens que chamá-lo. Antes dele arrebenta-nos com a câmara com tudo. As lutas deste tempo. Sim. As bases disso tudo são outras, não é? É óbvio que todas essas lutas são bastante importantes e acho que precisam de ser mais faladas e de ser mais mostradas do que é que se faz, o que é que se pretende fazer, como é que se pretende mudar. Mas não acho mesmo que sejam lutas que sejam descuradas ou que sejam desligadas de todo o ideal comunista. Não acho completamente... Acho que é isso que se vende, obviamente. Lá está, para continuar aquela narrativa de ser um partido conservador e que não tem aquelas... Até mesmo em relação às lutas ambientais... Ambientais? Isto diz? Ou do ambiente? Sim, sim, sim. Isso também começaram por tentar ligar-nos que nós não queríamos saber que o partido não... E isso foi sempre uma... Vais ler as coisas básicas de comunismo e socialismo e... O partido continua mesmo nessas lutas, não é? A fazer um trabalho... Sempre. Vai ser sempre porque o... Até o principal... Um dos principais problemas do partido é mesmo a comunicação? Talvez... Sim. Talvez existe... Não é? Talvez exista. Há efetivamente... Ou existem prioridades, tu às vezes... Não estou a dizer que isto não sejam... Estas... Sim, sim, sim. Estas... Estas arris... Há uma arris maior... Exatamente. Tens de ir ao fundo da questão... E lá está, aqui há bocadinho estávamos a falar em off também... Sim, e mesmo da contextualização de tudo. Às vezes, talvez exista mais a contextualização e não se especifique só uma... 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 Uma headline ou não se... Seja tão direto nas coisas, na forma como as passamos. Talvez... Talvez às vezes precisamos ser um bocadinho mais direitos e contextualizar a seguir para... Para mais pessoas perceberem que essas lutas são realmente parte da luta, que nunca se pode desvincular uma coisa da outra. Para ter mais carmenes a darem... A falarem mais. Sim, mas acho que lá está. Mas depois é aí que entram as pessoas ligadas ao partido, que... Mesmo amigos do partido ou militantes do partido, o que seja, que não sejam as páginas oficiais do partido, não é? Que falem exatamente sobre isso e que se sintam na pele e que sejam mais próximos de cada uma dessas realidades. Que sejam vozes... Sim, como eu às vezes, como se calhar uma realidade mais próxima a minha são as lutas feministas, às vezes dão mais... Na minha página própria, dão mais ênfase a isso quando a página principal do partido não tem espaço para isso, porque existe todo um orçamento a ser falado, porque existe... Percebes? Existe que uma... Nós... Lá está. Quando o Jerónimo foi agora afastado do... Não foi agora, mas quando teve doente na campanha... Acho que até... Não me lembro se foi o Ferreira, se foi o Oliveira... Foi um deles que disse que cada um de nós tínhamos mesmo efetivamente de ser o próprio secretário-geral. E é muito isso, não é? É mesmo isso. A malta que está no partido, ou que se relaciona com o partido de alguma forma, é falar, é dar a cara, é dizer... A minha questão é esta, quero falar sobre isso... É isso, serem mais a... Serem a frente da coisa, serem um complemento que às vezes as páginas e as televisões e as entrevistas do partido não conseguem... E a Carmen como voz, não tem a sua voz, mas com a tua postura femme fatale... Ai, credo... Femme fatale, é assim... Nas redes sociais trouxe-te mais problemas ou mais soluções? Olha... Eu nem sei como é que eu ia abordar isto porque trouxe-me mais soluções, mas... Ou melhor... Sim, nunca me trouxe muitos problemas, mas às vezes as soluções vão um bocadinho... Umas caradas ali de machismo, percebes? O que à partida parecem ser soluções, depois revelam-se que aquilo não era... Subestimam-me muito... Depende das plataformas, nós também há bocadinho estávamos a falar das diferentes linguagens que tens nas plataformas, no Twitter é diferente... Que é mais positivo, talvez... Sim... No Instagram é mais imagem, sim... Mas quando eu tinha mais só Instagram, e o público ainda só mais do Instagram, subestimam-me muito mais... É só uma mulher, é uma cara bonita, ela não pensa muito sobre política... Sim, acho assim... Sim... Nunca tive muitos problemas com isso, mas lá está, as soluções nem sempre se aquilo é bem intencionado... Podem parecer no início... Ok... Algumas... Outras, felizmente, mostram que são sempre bem intencionadas... Mas outras... A coisa vem um bocadinho mascarada, depois vens a perceber que aquilo é só... Uma lógica de misoginia... Sim... Sim, sempre... Sempre não... Esquece, não é? Sempre não era isso que eu queria dizer... Sempre não... Mas tens muito... Sim, tens... É essa a parte do subestimar... Há aquela coisa de... Posso mudá-la... Isto aqui pode... Vou aqui nesta coisa de... Ela se calhar precisa aqui de... É mais isso... Mas nunca me trouxe muitos problemas até a ver... E espero que... Não, mas isto... O mundo é... Mas por acaso o público é bastante diferente... Tanto da... Principalmente nestas duas redes sociais, já para não ir ao monstro que é o Facebook, não é? Mas também tens o Facebook e... Sim... Ainda não é... Sim, mas no Facebook a coisa é muito mais... Porque lá está... E eu senti... Para já esqueço-me muito do Facebook... Às vezes passo semanas que nem me lembro da... Que aquilo existe, não é? Por uma... Mas é porque... Enfim... Tu vais lá para te recordar esta diversidade... Sim... Tipo isso e as memórias... Estás a ver... As memórias é fixe, portanto? Estás a ver... Ah, mostro... É para acaso eu gosto de ver... Mas tenho um... Lá está... É família... E camaradas... É só o que eu tenho... E portanto é uma bolha... É mesmo uma bolha aquilo... É como se eu estivesse num centro de trabalho... Portanto... Chega ali... Digital... Metaverse... Chega ali... Às outras duas não... Chega tudo, não é? Chega... Cara, mas não é... Desculpa... Eu estava a falar de problemas ou soluções... E até quando se vai questionar... A sensualidade de uma mulher... Como sendo uma provocação? Sempre... Enquanto tiveres machismo... E tens muito machismo... O machismo está mesmo enrisado... Em tudo... Em homens, mulheres... Em... Vais... Vais ter sempre isso... Como é que resulta? Sempre... Como é que resolve? Marcando uma posição? Marcando... Conquistando direitos... Marcando... Marcando posições... Mostrando... Olha, ainda agora estiveste no... No jogo... Enfim... Este Mundial não é um bom exemplo para grande coisa... Mas estiveste agora o Alemanha... O Alemanha e Costa Rica... Exato... Com as... Três... Eram as três... Passam nestas coisas... Às vezes não é só por serem mulheres que a coisa se torna... Mas nestas coisas são... Sim... Exato... É nestas coisas... É tu... É deixar de ser notícia por... No momento em que... Normalizares estas coisas todas... Em todo lado... Mas compreendes que isto... Agora tem que ser notícia, eu acho... Neste caso... Sim... Sim... É bom ser notícia, não é? Sim... Para se dar o exemplo... Sim... A segunda equipa de arbitragem é que não? Aí já não faz... Talvez já não faça sentido... Pois... Porque tem que ser uma coisa normal... Mas essa segunda equipa for só daqui a três mundiais? Isso aí é... Pronto... Mas aí acho que desde daqui a dois mundiais vais ter... Eu não sei... Fico sempre com a impressão que isto era para fazer o... O check, claro... O check... Sim... Pode ser isso... Mas ao mesmo tempo... Certo... Mas ao mesmo... Eu acho que sim... Pode ser esse... Um propósito... Lá está... Estas lutas de causas às vezes infelizmente tens muito isso, não é? Para as formas... Exatamente... Mas posso estar a ser desonesto... Não, não, não... Tendo vista a prestação da equipa de arbitragem... E estar a fazer aqui uma... Eu também ouvi... Eu também ouvi isso... Mas a questão é... Pode ter sido isso... Mas quando nós... Os episódios que nós gravámos com a Mariana... Diziam que... Ao mesmo tempo... Já que deram visibilidade... Vamos aproveitá-la... Já que estamos aqui... Quiseram-nos usar como uma espécie de token... Olha aqui... Temos aqui umas mulheres... Então vamos... Já que estamos aqui... Que temos palco... Mas lá está... Mas vou aproveitá-la... É... A seguir-se implementar as coisas... Mesmo... Permanentes... Percebes? Não é fazeres aquilo... Como eu, por exemplo... Fui logo a correr a meter a fotografia... No Twitter... A dizer que aquilo tinha... Por acaso não houve muita gente... Que ligou... Acho que logo por aí... Diz muito, não é? Mas não é fazeres aquilo... E pronto... Está feito... Nunca mais ninguém pensa nisso... Não é... É seguir... É seguir dizeres que... As lutas das mulheres... Estão todas por fazer... Ah, pastores... Percebes? É... E é fazeres efetivamente para... Para isso... Não é... Não é a coisa ficar lá... Ai, muito giro... Já conseguiram aquilo... Está conseguido... Claro, claro... É isso... Portanto isto vai ser sempre questionado... A sociedade é machista... Ponto... Que é paternalista... É... Isto enquanto não... E o João... O João até te perguntava... Como é que lidas... Como é que lidas... Ou como é que se... Se lida com esta situação... Não é? Tu... Partes para a discussão... Nas redes sociais... Fazes um bloco... Tu estás bloco, aliás... Ah, depende... Lá está... Mas isso também é muito comum... Como... Cá fora... No resto das coisas... Não é? Eu não tenho dificuldade nenhuma em bloquear pessoas... Pá... Nenhuma... Não tenho mesmo... Nós já tivemos convidados em que... Eu até devido... Que bloqueiam... Eu até devido que bloqueiem... Mas que não perdem uma discussão... Por nada...